Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna, terceiro ano do Fundamental 1. A nossa aula hoje é Ciências. O roteiro da nossa aula. Observe bem a imagem. Nós vamos fixar aqui nessa imagem. Observem. O que vocês veem nessa imagem? Aqui no centro é o sol. E esse objetozinho aqui girando, girando, girando. Pensa aí o que será isso, hein? Bem, esse movimento aí e esse objeto aqui que vocês estão vendo girando é a Terra, sabia? A Terra sim, o planeta em que vivemos. E esse círculo amarelo aqui, sabe o que é? O sol. Então a Terra aqui, ela está girando em torno do sol. Será que isso tem um nome? Certamente tem. Vamos ver. Aqui nós temos a Terra no Sistema Solar. É o nosso primeiro conteúdo. Veja, esse movimento que vocês estão vendo lá é esse movimento aqui, movimento de translação. Depois vocês vão ver que movimento é esse. E aqui nós temos o movimento de rotação, que depois vocês vão ver também que movimento é esse. Ó, rotação. A Terra no Sistema Solar. Observe, nós vamos voltar um pouco à aula anterior, que nós falamos do Sistema Solar e dos planetas. Aqui, ó, é o Sol. Aqui são os planetas que nós já vimos na aula anterior, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse aqui, ó, é a Terra. Se nós observarmos a distância da Terra até o Sol, você pode contar aqui, ó, um, dois, três. Então a Terra, ela é a terceira, né? Ela é o terceiro planeta em distância do Sol, né? Essa Terra, como vocês viram na imagem anterior, ela está em constante movimento. A gente não percebe, a gente fica, vive na Terra, mas não percebe que ela está sempre se movimentando, porque a gente não fica, né, para um lado e para o outro. A gente não percebe. Veja, aqui são os principais. Tem muitos movimentos que a Terra faz, mas os principais são esses. Rotação, que é aquele que nós não vimos ainda, animação. Mas é aquele movimento, ó, que ela gira em torno dela mesma. Aqui, ó, essa linhazinha aqui é o eixo imaginário. E o movimento de translação, que foi aquele que nós vimos na animação. Ó, olha ele aqui. Só que aqui, ó, está paradinho, ó. O Sol e a Terra girando, ó, em torno do Sol. Isso dura tempo, vocês vão ver. E isso, decorrente desse movimento, origina também outras situações que vocês vão ver. Olha aqui. Aqui a Terra está girando em torno dela mesma. Esse movimento, lembra que eu falei, que é um movimento de rotação. Nesse movimento, a Terra gira em torno de si mesma, como eu falei, como se fosse um pião. E desse movimento, resultam os dias e as noites. Esse movimento, ele dura aproximadamente 24 horas. Observe aqui. Aqui nós temos a imagem do amanhecer e aqui do entardecer. Observe que aqui no amanhecer, o Sol começa a surgir no horizonte e clareia essa parte da Terra. E esse lado em que o Sol surge, nós chamamos de nascente. O lugar onde o Sol nasce. Aqui nós temos o entardecer. Então, ao entardecer, o Sol vai desaparecendo no horizonte. E é a noite que começa escurecendo essa parte da Terra. E esse lado em que o Sol se põe, nós chamamos de poente. Aqui nós voltamos ao movimento de translação. Lembra aquele lá do início da aula? Então, a Terra também se move em torno do Sol, ao redor do Sol, que nós já vimos lá naquela primeira imagem. E esse movimento, nós já vimos também que ele é chamado de movimento de translação. Agora, lembra que eu perguntei quanto tempo demora esse movimento? Uma volta completa da Terra em torno do Sol demora 365 dias, ou seja, um ano. Então, não é um movimento tão rápido, né? O movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra determina as estações do ano. Lembram que eu mostrei lá no início o eixo da Terra aqui, ó? Então, esse eixo da Terra mais esse movimento vai determinar as estações do ano. E vocês sabem quais são as estações do ano? Pensem aí. Bem, são primavera, verão, outono, inverno. A superfície terrestre, ela recebe luz e calor do Sol de forma desigual. Então, quando num lugar é dia, no outro lugar é noite. Não é dia o tempo todo, né? Na Terra. Aqui, eu quero mostrar a vocês como as estações do ano nos hemisférios se opõem. Quando no hemisfério Sul é verão, é inverno no hemisfério Norte. E essa modificação é interessante, que não precisa ser de um hemisfério para outro, não. Dentro de um mesmo país, como o Brasil, por exemplo, nós temos aqui a imagem do inverno no Sul do Brasil, com neve, né? Muito frio. Aqui, nós temos o inverno no mesmo Brasil, só que desta vez, no Nordeste do Brasil, onde as pessoas vão à praia, vão à piscina, porque aqui no Nordeste, o inverno não é rigoroso. Tem um sol, tem dias que dá praia, dá piscina. Aqui, nós vamos testar os nossos conhecimentos. Responda. Como se chama o movimento que a Terra faz em torno de si mesma? Quando ela fica girando em torno dela mesma. Que nome recebe? Vamos ver? Chama-se movimento de rotação. Então, quanto tempo a Terra leva para realizar esse movimento? Estão lembrados? Vamos ver. A Terra leva aproximadamente 24 horas. No que o movimento de rotação resulta? Estão lembrados? Ó, resulta nos dias e nas noites. Complete as frases. Quando a Terra gira em torno do Sol, ela realiza o movimento de... É o movimento de rotação ou o movimento de translação? Vamos ver? Movimento de translação. Que é aquele movimento que gira em torno do Sol. Para completar esse movimento, a Terra leva quantos dias? Estão lembrados? 365 dias. Que corresponde a um ano, né? Esse movimento e a inclinação do eixo da Terra determinam as... Estão lembrados? As quatro estações do ano. Que são aquelas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Essa número quatro, essa questão número quatro é uma questão pessoal. Escreva como é cada estação do ano no lugar em que você vive. Na primavera, a primavera no lugar onde você vive é muito florida? O verão é muito quente? O outono, muitas folhas caindo? É aquela temperatura agradável? E o inverno é rigoroso, muito frio? Ou é o inverno como no Nordeste do Brasil, que você pode ir à praia, à piscina? Aí você vai responder. Conclusão. O que foi que nós aprendemos na aula de hoje? Esperamos que vocês tenham aprendido muito. Aprendemos que a Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Os dois principais movimentos que a Terra realiza é a rotação, quando ela gira em torno dela mesma, e translação, quando ela gira em torno do Sol. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, que eu já falei, e que desse movimento resulta os dias e as noites. Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, que o movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra determina as estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Que a superfície terrestre recebe luz e calor do Sol de forma desigual. E as estações do ano, eu já falei, né? Vocês já estão sabendo. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui nós temos a bibliografia. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!